tá ligado é mano conclusão né ontem ontem eu tive problema de luz eu fechei a live passou 15 minutos a luz voltou aí desse passar 15 minutos aí eu eu gostei até para galera minha casa parece na peneira parece na peneira nem me fala e eu tô preocupado com estúdio aqui porque parece que eu sei lá eu sinto que esse teto vai ceder aí do nada tá ligado essa casa aqui é o seguinte quando eu vim para cá para ela eu tinha intenção de ficar aqui só que porra tipo assim eu tentei fazer um jogo aqui de tipo assim descontar o valor que eu paguei no aluguel né e tentei fazer um jogo de tipo assim pô a casa tem muita coisa para fazer e tal só que acabou não rolando eu falei ah mano mas vai ficar muito mais caro eu vou pagar até com o dinheiro o valor da casa com o valor da reforma não sai o valor dessa casa que eu ia pagar por inteiro aí eu falei assim pelo menos eu tenho uma parada do jeito que eu gosto claro não fora mas dentro dentro eu escolho o material que eu quero como que eu quero a estética que eu quero é algo mais com o meu gosto tá ligado então tipo assim mano ontem começou tipo assim a chover a cair tipo assim ontem começou a chover a cair água pra caralho verão né aqui parece que vai acumulando no telhado e tá entrando na casa inteira mano e aí eu tô pagando tipo vinte mil de aluguel mano tô achando muito dinheiro aqui vem e aí eu falei assim mano se eu pegar uma casa de oito mil de sete mil mais velha aqui e manter só mais coisas é melhor o foda que eu vou ter que perder um dia me mudando eu vou ter que instalar outra internet em outro lugar vai ter aquele trâmite de mano mudança todo mundo sabe não e eu fazer uma mudança para daqui a seis meses fazer outra puta que pariu mas em vi em contrapartida eu vou ter minhas coisas mais segura por vou economizar um dinheiro vou ter minhas coisas mais segura entendeu mano essa casa que só tem esse problema mano tá caindo tudo tá ligado tá tipo assim entrando água aqui ou bizarramente mano e aí mano né é a ideia é que tipo assim se eu ficar aqui mais sete meses o prazo total da obra é sete meses mas eu vou poder me mudar com cinco meses a obra começa na segunda-feira agora se não terça-feira acho que segunda eles vão lá para levar material só é começa segunda depois de amanhã já deu uma atrasada por causa do final do ano né mas enfim então tipo assim se eu for ficar vamos supor que eu fique sete meses aqui se eu ficar sete meses aqui eu vou pagar 140 mil se eu ficar sete meses em outro lugar pagando oito mil eu vou pagar 56 né isso então de 56 mil para 140 mil né mas não tem multa mas aí eu vou fechar tipo com o próximo inquilino que é só seis meses de aluguel entendeu tá ligado como eu não tô usando a casa para nada mesmo eu tô fazendo a minha mas o trampo é se mudar o problema é se mudar o problema é que para eu fazer a mudança vai ser complicado tá ligado fica nessa mesmo até dar seis meses e eu pagando esse rio de dinheiro mano se vocês forem para ficar pagando do nente aqui igual louco porra até fico tá ligado que eu tô falando e eu vou economizar mano e tu gastou uma grana nessa casa gastei mano eu botei uma parte de vidro ali umas paradas tá ligado foda mas é porque minha intenção era ficar aqui mano mas isso aí eu acho que eu vou ter um aval legal eu ainda vou receber um calção eu vou receber um calção aqui da casa de 60 mil ainda então